E aí pessoal, aqui é o Leo e o curso Criando Vídeos para o YouTube pelo Celular é um curso que foi criado especificamente para você que é youtuber e faz tudo pelo celular. Hoje em dia muita gente nem usa PC para muita coisa ou nem tem PC, faz tudo pelo celular então é importante que você conheça as ferramentas certas para criar a sua thumbnail, para criar a sua capa, para criar uma índice profissional para o seu canal, para editar os seus vídeos pelo celular e nesse curso você encontra todas essas informações de forma bem prática, de forma bem objetiva. Se você usa Android esse curso é perfeito para você, se você usa iOS você também pode participar do curso porque o conceito é o mesmo, a diferença é que você vai baixar outros apps no seu iOS, tá? E o legal é que esse curso está com desconto de R$29,90 por R$19,90, um descontão, tá? Outra coisa, foi anunciado que o Mega Combo estava no final, era o último dia porém muita gente ficou interessada, então a gente vai estender isso talvez por mais alguns dias, tá? Dois, três dias no máximo e esse pacote aqui é muito legal porque ele te traz diversos cursos que vão te ajudar a alavancar no YouTube, a crescer no YouTube. Lembre-se que esses cursos aqui não prometem milagres, você não vai comprar esse pacote, vai assistir as aulas, assistir os cursos e daqui uma semana você vai ter aí 10 mil inscritos ou 100 mil inscritos, tá? Não é nada disso, você vai aprender conceitos que ajudaram vários YouTubers, inclusive YouTubers que hoje tem canais aí de sucesso e você vai pegar esses conceitos e vai aplicar no seu canal e vai fazer o seu canal crescer. Aí vai depender de você, você trabalhar, você correr atrás, produzir conteúdo. Por exemplo, o pacote principal que é o Starter, que é o pacote que o pessoal mais procura porque tem a maior quantidade de cursos tem o curso como processo no YouTube, curso de 0 a 10K, SEO para YouTuber, como ganhar dinheiro com YouTube analistas de YouTube, cursos de edição de vídeo e imagem, Photoshop, Sony Vegas tem o curso que eu citei antes que eu criando vídeos para o YouTube pelo celular fora várias capas profissionais para o seu canal. Eu dou destaque para o curso do 0 a 10K, que é um curso que o próprio nome já explica um pouquinho e te mostra como sair de zero e chegar em 10 mil inscritos, tá? Isso em 6 meses, algo que é possível, muita gente consegue, é algo que eu consegui e eu te mostro como que eu consegui isso, como é que eu fiz e como você pode conseguir também. É um curso muito realista, tá? Nada de mágica, fórmula mágica, algo do tipo te mostra o que você tem que fazer realmente para conseguir. Tem o curso muito legal, que é o curso de analytics, tá? Muita gente não dá bola para isso, mas é algo que faz diferença em um canal. Se você não souber os analytics, você não entende nada do seu canal. Você não entende como é que você está ganhando dinheiro, você não entende como é que você está conseguindo público novo, você não entende como é que você está, sei lá, não está crescendo, você não entende porque as coisas não estão acontecendo no seu canal. Então você tem que entender o analytics e esse curso é somente sobre isso. E tem vários outros cursos legais, o bacana é que o pacote no preço normal seria quase 300 reais, na promoção está por 52,90. Você pode pagar através do Paypal, PagSeguro ou a forma que você achar melhor. Além disso, tem o pacote Regitor e tem o pacote Pro. Dá uma olhada nos outros pacotes também. O link disso está na descrição, o Mega Combo e o link também do curso que está com desconto também está na descrição. Agradeço a sua atenção, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.